Mariano, você é quem mais merece o troféu Gente de Expressão, porque você, além de ser uma pessoa de muita expressão, é a pessoa que mais dá espaço para os artistas desse estado, artistas do Piauí, expressarem a sua arte. O maior espaço que nós temos é dentro do seu programa, sempre, ou em qualquer evento que você esteja comandando. São duas marcas suas que você sempre é presente, ajudando o próximo, principalmente os artistas, e a sua religiosidade, Nossa Senhora que lhe acompanha sempre. Eu acho que são as duas maiores suas marcas, né? E nas duas você mostra, faz sempre o seu trabalho com muita alegria, você é uma pessoa muito alegre. Eu trabalho com alegria, né? Você leva alegria para muita gente, isso faz bem a tanta gente. Você anima, alegra tanta gente, Mariano, que você nem sabe. Então, meus parabéns, eu que já estive aí recebendo o troféu Gente de Expressão, vou dizer assim, ninguém mais do que você sabe tratar bem os amigos, sabe receber, você é uma pessoa maravilhosa. É gente de expressão mesmo, Mariano. Você é sim gente de expressão. E eu vou já estar aí do teu lado, já já, já já mesmo. Maravilha, não é? Deu certo, deu. Pois pronto.